A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Arapuca 3. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em duas cidades, Arapongas e Apucarana. A ação é de combate ao contrabando de aparelhos celulares. O Edson Neves tem todas as informações pra gente. Boa tarde, Edson. Tudo bem, Cid? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o nosso Tarobá Notícia. O Cid, as investigações por parte da Polícia Federal tiveram início neste ano de 2023 e para o cumprimento dessas ordens judiciais de busca e apreensão, a PF teve o apoio da Receita Federal, sempre quando diz respeito à sonegação de impostos, produtos ilegais e tudo mais. Então, como você bem destacou, essas operações foram concentradas em Arapongas e Apucarana, juntando ali os dois nomes das cidades, deu então o nome Arapuca. A gente vai ouvir uma fala do delegado Hugo Mendonça, da Polícia Federal, que deu mais detalhes a respeito da ação dessa quadrilha. A importação irregular de eletrônicos, em geral, é a grande maioria de marca de uma empresa americana, a maior do mercado, e faziam a revenda, né? Não tem, obviamente, o pagamento dos tributos, quando o produto do descaminho é importado, sem nenhuma documentação, sem o pagamento dos tributos federais, e o comércio é realizado na região. E com relação aos alvos de busca e apreensão, estabelecimento comercial e residências também? Isso, são duas lojas físicas, uma na cidade de Arapongas, outra na cidade de Apucarana, e o endereço domiciliar. Existe o comércio hoje, né? Não só deles, não é algo exclusivo daqui, mas o comércio eletrônico de celular, hoje, talvez, é o mais comum do que a pessoa ir numa loja física e comprar ali na hora. Então, o comércio eletrônico é bem comum nessa prática, não só aqui, mas em todas as outras que foram realizadas. Tá aí, Cid, esse foi o delegado Hugo Mendonça, da Polícia Federal. Na operação de hoje, eles aprenderam, tanto na residência desse casal, que seriam os proprietários dessas duas lojas, quanto nas duas lojas físicas, aproximadamente 40 celulares da Apple, né? O modelo iPhone, que é o mais conhecido e tem um valor agregado alto. Agora, a Polícia Federal vai recolher algumas informações que foram coletadas nas buscas de hoje para tentar desencadear, inclusive, uma nova fase dessa Operação Arapuca. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e também descaminho. A pena máxima para esses dois crimes pode chegar a sete anos de reclusão. Só para finalizar o meu raciocínio e a gente explicar rapidinho a diferença do descaminho para o contrabando. O descaminho é quando o produto, Cid, ele pode entrar aqui no nosso país, só que não tem uma comprovação, não tem uma nota fiscal, não tem. Então, por exemplo, um celular, um vinho, outros produtos eletrônicos que podem entrar no nosso país, só que eles entram de forma ilegal, aí incide no crime de descaminho. Agora, como é o contrabando? O produto que não pode entrar aqui no nosso país de jeito nenhum. No caso, por exemplo, dos cigarros. Então, o cigarro do Paraguai entrou aqui no nosso país de forma ilegal, nesse caso, aí incide no crime de contrabando. O descaminho é uma pena um pouco mais branda, um pouco mais leve. E agora a Polícia Federal vai investigar se essas lojas e também o site, eles revendem apenas celulares que entram aqui no nosso país de maneira ilegal, ou se eles acabam misturando. Parte dos celulares tem nota fiscal, outros não tem, para tentar aí obstruir o trabalho de fiscalização desses órgãos. E o prejuízo ainda não foi calculado. Isso aí, quem fica responsável será a Receita Federal, que agora, com esses celulares apreendidos e as informações que eles têm das fases anteriores da Operação Arapuca, é que eles vão conseguir calcular o tamanho do prejuízo causado pela sonegação de impostos.